Olá pessoal do Youtube, eu sou o Priscila e no vídeo de hoje é mais um videozinho aqui então pra gente conversar um pouco sobre os rumores, umas fofocas que tá saindo na web e tudo sobre o suposto GTA 6 que a gente não sabe ainda se será chamado de GTA 6 né, enfim, vamos chamar GTA 6 mesmo, beleza, até lá né, até a Rockstar, sei lá, mudar de nome, enfim, eu vou deixar aqui na descrição como sempre, dois links tá, de dois sites que eu vi isso, dois sites gringos tá, só usando o Google Tradutor né, que lá você vai ver, vocês vão conferir então a matéria completa tá, eu vou falar aqui então os principais pontos que na minha opinião é mais relevante tá, e vamos lá então sem enrolação, beleza, logo de início, logo no título, em um dos sites ele fala logo que supostamente o GTA 6 seria lançado em 2018, mais ou menos ali em 2018 né, seria o mais cedo digamos assim entre aspas, GTA lançado né, em comparação com GTA 5 e tal, realmente uma data muito próxima, enfim, vamos continuando aqui, ele fala também uma coisa cara, que eu fiquei ó, e se for verdade hein, mas enfim, outra coisa que ele fala também é a parte que a Rockstar tá querendo adicionar no jogo uma personagem mulher como protagonista tá, no caso GTA 6 seria uma protagonista mulher jogável, que a gente ia controlar uma mulher e não um homem né, como já vem desde o GTA, do primeiro GTA, GTA 3, San Andreas, Vice City, sempre homem né, então agora no GTA 6, segundo essa matéria seria, teria também uma mulher jogável né, uma protagonista do jogo, a gente não sabe ainda, por exemplo, essa matéria não tem dizendo nada, se teria ela e mais dois homens, mais três homens, ou duas mulheres, enfim, não tem dizendo nada, só tem dizendo que basicamente que a Rockstar tá com interesse de fazer isso, sabe, tipo, de surpreender os fãs colocando uma protagonista mulher, realmente a gente nunca teve né, em nenhum GTA, vamos seguindo, tem outras coisas também tá, depois eu vou comentar tudo, e outro ponto aqui, bem específico que eles colocam, que eu achei bem interessante, é o seguinte, que a Rockstar tava querendo tipo, ampliar as cidades, digamos assim, que a gente teria acesso no GTA 6 né, fazer uma comparação com o San Andreas e o GTA 4, GTA 5 e tal, enfim, ela queria adicionar, que ela vai adicionar, Texas, Chicago, ou até mesmo Londres tá, ó, Londres, fora dos Estados Unidos, né, Texas, Chicago, e ali nos Estados Unidos né, vocês tão ligados nisso né, enfim, então, comentando um pouco sobre tudo isso aí né, vamos lá, vamos por partes, beleza? A data do lançamento, eu acho muito improvável que seja isso aí, tá, porque eu acho muito cedo ainda pra lançar um GTA, sabe, possa ser que ela anuncie que tá fazendo um GTA 6, que já tá pronto, lance alguma imagem, alguma informação sobre o jogo, mas eu acho que lançar em 2018 ainda é cedo, na minha opinião tá, porque vê, ela lançou o GTA 5, o GTA 5 foi bom, muito bom, o jogo é excelente, todo mundo sabe disso, e se ela se apressa pra fazer um novo GTA e sai, vamos concordar, nível GTA 4, GTA 4 não é um jogo ruim, mas vocês tão entendendo o que eu tô querendo dizer né, ele não é tão bom como o GTA 5 e o GTA San Andreas por exemplo, se ela lança um jogo que não agrada todo mundo, que não agrada os fãs dela, ela vai tentar correr atrás como ela fez com o GTA 5, ou seja, eu acho que ela vai, não vai querer pisar na bola, entendeu? Eu acho que ela não vai querer decepcionar, digamos assim, a galera que cara, o GTA 6 vai ser, tá todo mundo aguardando muito sobre o jogo, porque o 5 foi muito bom, imagina o 6 né? Então é isso que ela não quer que aconteça com o GTA 4 por exemplo, San Andreas foi um jogo excelente, aí vê o GTA 4 que não agradou tanto assim como o San Andreas, sabe? Eu acho que é isso que ela quer, eu acho que ela quer fazer ao contrário, tipo, agradar os fãs, agradar mais os fãs do que ela agradou no GTA 5, eu acho na minha opinião que é isso, que ela quer agradar mais, então eu acho que ela vai demorar pra lançar um novo GTA ainda, tá? E no momento também cara, ela já anunciou que vai ter DLC do modo história do GTA 5, as DLCs do GTA 5 Online não para de sair, sempre tem atualização nova, então eu acho muito difícil que ela esteja, sei lá, com a equipe já grande produzindo o GTA 6, tá? Deve ter uma equipe pequena ali e tal, produzindo o jogo, com certeza eles já escolheram qual vai ser as cidades, se vai ser cidades ou a cidade do jogo, isso aí com certeza eles já tem em mente, as coisas que eles vão querer usar do GTA 5 pro 6, adicionou as coisas novas, com certeza isso aí também eles já estão discutindo sobre, falando sobre o GTA 6, sim, já estão com certeza, mas não com a equipe tão grande assim pra produzir, já começar a produção do GTA 6, eu acho que não, tá? Enfim, eu chutaria aí uma data 2019, 2020, beleza? Eu chutaria essa data, como foi também naquela outra matéria que eu falei, que eu soltei um vídeo pra vocês aqui, né, falando sobre e tal, que eles falaram que ia ser o mapa do GTA, do GTA, do Estados Unidos todo, e também seria lançado ali mais ou menos em 2020, né? Mas enfim, é só rumor, vamos lá pro próximo ponto, que foi sobre a protagonista mulher, eu acho muito provável que tenha, até porque se a gente for parar pra ver, no GTA 3, por exemplo, o GTA 3, a Catalina, aquela doida lá, ela é um personagem extremamente importante pra história do GTA 3, sabe? Ela que começou praticamente o GTA 3, né? No San Andreas também ela aparece, mas não é tão relevante assim, mas no GTA 3 ela é muito relevante, ela é vilã praticamente do GTA 3, Então, o GTA 3 tem, já teve, né, essas mulheres, melhor falando, personagens mulheres importantes dentro da história do jogo, mas realmente a gente nunca teve um personagem, um protagonista que a gente pudesse controlar ali e jogar, né? Então, cara, se realmente isso aí for verdade, se realmente a Rockstar tá com a intenção de colocar isso, seria muito bom, cara, muito interessante até pra gente ver, pra gente ter, na verdade, uma experiência totalmente diferente do que a gente já teve de todos os GTAs, né? Ia ser bem interessante, imagina se ela coloca, sei lá, duas mulheres e dois homens como protagonistas principais do jogo, ia ser lindo, cara, ia ser maravilhoso, tipo GTA 5, sabe? Que cada um tem sua característica, cada um tem o seu estilo de vida, digamos assim, nossa, mano, ia ser perfeito, ia ser fenomenal, cara, na moral, ia ser muito bom, sabe? Eu, por exemplo, não ligo pra jogar com o protagonista homem, tipo, no jogo, eu não ligo, tá? Não ligo, isso pra mim não faz nenhuma diferença, se for mulher ou se for homem, pra mim tanto faz, o importante é o jogo, a história e tudo mais, então, se a gente tiver isso aí, vai ser meio que um toque a mais, sabe? Ó, a gente adicionou o protagonista, mas não vai ter tanta relevância assim, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, porque a história, o importante do jogo é a história, jogabilidade e tudo mais, e não o protagonista, digamos assim, né? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então, pra mim, tanto faz, se tiver realmente uma mulher, vai ser ótimo, se tiver duas, sei lá, quatro protagonistas, duas mulheres e dois homens, vai ser bom também, também se não tiver, cara, não teve e já era, sabe? Não tem problema e eu não vejo problema com isso, e eu tenho certeza também, sei lá, se for só uma mulher, se for duas mulheres, as protagonistas do GTA 6, digamos assim, só uma mulher mesmo, ou duas ou três, sei lá, enfim, a gente não sabe, né? É só suposição? Eu tenho certeza que a maioria dos meninos não vai se importar. Ah, eu tô jogando com uma mulher, que besteira, sabe? Eu tenho certeza que isso aí, a maioria não vai se importar com isso, né? Assim como as meninas não se importam em jogar com protagonistas, com personagens homens, né? Eu nunca me importei com isso, e eu tenho certeza que a maioria dos meninos também não vai se importar com isso, né? Tanto que tá aí, Tomb Raider, né? Com a Lara, que é um sucesso pra caramba, né? Enfim, outra coisa que ele falou aí é sobre as cidades, né? A sede, digamos assim, a cidade-sede, vamos chamar sede, tá? Do GTA 6. Eu acho muito provável que Chicago esteja no GTA 6, tá? Ou como a única cidade do GTA 6, tá? Que se passe ali em Chicago a história, ou como uma das cidades, porque eu acho, eu acho, que não vai ser só uma cidade não, o GTA 6 não, tá? Eu acho muito difícil que seja só uma cidade, na minha opinião. Esse site também chutou Texas, ou até mesmo Londres também, né? Se fosse, tipo, pra eu escolher entre Londres e Chicago, pra eu chutar uma das duas, eu chutaria Chicago, tá? Eu acho bem mais provável que seja Chicago uma das cidades realmente ali do GTA 6, tá? Tem aquele lance também que a galera fala que ela vai querer adicionar o mapa todo, né? Tipo, todas as cidades, ou as capitais só, todas as capitais ali dos Estados Unidos, tem esse lance também, que eu não acho também improvável que ela não faça isso, tá? Que ela faça isso, né? Enfim, cara, é só suposições, é só rumores, se for, vai ser muito bom. Também se não tiver, a gente fica feliz de todo jeito, porque vai ter GTA 6 de todo jeito, cara. Então, é só felicidade, toma um suquinho de laranja e só alegria, né não? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É só uma discussão mesmo aqui pra gente conversar sobre, a gente sabe que é rumor, pode ser mentira, só fofoca da web e tudo, mas a gente tá aqui discutindo sobre, né? Mas é isso, tá? Essa é a minha opinião, falem a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, como sempre, deixa aquela avaliação, deixa um like e um favorito. Se não é inscrito no canal, inscreva-se que sempre tem vídeos aqui de fofoca, de GTA, mod, essas coisas, cara. Da vida, né não? Tchau! Até o próximo vídeo. Hoje, com certeza, vai sair vídeo. Quatro vídeos por dia. Tchau!